Bete Zafir, além de ser um nome muito conhecido aqui pelo programa do Amaury Jr., a Bete virou o centro de um programa em que ela protagoniza com a família, né? Sim, muito legal. Vocês vão se surpreender porque realmente, modéstia à parte, está muito bacana. Ô Bete, qual seria o episódio, eu sei de alguns momentos, exótico? Por exemplo, eu soube que você pela primeira vez na vida andou de ônibus. Isso foi anteriormente ao programa e foi mencionado no programa e fatalmente a gente terá que repetir com um dos meus netos. Mas isso ainda não rolou, ainda não sei se é, entendeu? Mas são tantos episódios maravilhosos e eu quero deixar vocês terem essa surpresa, né, também. Agora, o fato de o Zafir, a sua família, merecer um programa próprio, mostra também a curiosidade que a família, que as pessoas têm pela sua vida. Pelos seus filhos, por você, pela sua neta Sacha, vamos mostrar depois. Pela sua neta Sacha, agora também, a Sacha agora só tem uma avó, não é? Como é que é o contato de vocês? Zero, ela mora em Nova York. Mas vocês não se falam por WhatsApp? Não, muito raro, não, muito raro. Não dá tempo, eu estou numa vida muito corrida. E ela também deve estar, porque ela está trabalhando lá, né? Mas você não sente falta de um contato mais próximo com ela? Porque eu tenho mais oito. Então não dá para assistir de volta. Beth, muito bom ter você aqui. Eu estou muito feliz, a Mauri, parabéns, 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 parabéns. Tchau, tchau.